Que história inspiradora. Foi lançado hoje o São João de Amargosa. Este ano o festival começa no dia do aniversário da cidade e segue até os festejos juninos, com seis dias de atração. A cidade de Amargosa, na Bahia, está se preparando para mais uma edição do seu famoso São João. O evento deste ano promete ser ainda mais especial, homenageando as raízes forruzeiras que permeiam a história e a cultura da região. Essa festa que faz parte da nossa tradição, da nossa identidade e que é tão importante para o povo de Amargosa porque injeta na nossa economia um conjunto de recursos que ajudam a melhorar a qualidade de vida do nosso povo e a renda da população. Com mais de 30 artistas confirmados, a estimativa é que o evento atraia mais de 200 mil pessoas. Júlio César é um dos artistas que irá animar a festa pelo sexto ano consecutivo. Tocar no São João de Amargosa é um presente para qualquer artista do forró ou do sertanejo, ou do arrocha, ou do piseiro. O evento deve movimentar mais de 30 milhões de reais na economia da cidade. Os empreendedores locais já estão na expectativa para os seis dias de festa. Olha, essa cachaça é a Cachaça Velho Poeta. É uma cachaça que vem de família, são cinco irmãos, com o Marival Almanto à frente, que é produzida há cerca de 10 anos aqui na região do Timbó. E há cerca de seis anos é produzido também um licor tradicional aqui, que é o bombocado, com frutas regionais.